Fala aí galera, estamos aqui na cidade de Key West Tem uma atração aqui, um lugar bem bonito Estilo da construção, muito verde aí dentro Conta um pouco da história de Key West Lugar bom pra visitar aqui, eu vou mostrar um pouco pra vocês Mostrei na entrada aí o nome do local Pra vocês quando virem visitar aqui, saber aonde vim Olha que bonito, cara Eu mostrei a placa, tá aqui de novo Eu vou entrar lá dentro, é totalmente grátis Esse é o lugar Joe Allen Garden Center É grátis a entrada, você pode deixar uma donação aqui Se você quiser E olha que bonito, olha essa entrada Eu tirei até algumas fotos, dá uma olhada Olha que bonito isso aqui Show de bola, né Diferente isso aqui, várias fotos aqui hoje A mulher aqui é muito simpática na entrada E muito legal, né Pra ser um lugar totalmente grátis Pra ser um lugar, olha que bonito aqui As camisas por 15, 10 dólares Mandando aqui, eu quero seguir filmando aqui pra vocês Mostrando muito da história aqui de Key West Desse lugar aqui, olha Eles tem quadros, tem livros Muita coisa falando a respeito desse local aqui A mulher me explicou aqui na entrada Algumas coisas, mas Na verdade a gente está tão na correria aqui que Nem dá tempo de você prestar tanta atenção, mas Eu tentei fazer esse vídeo aqui Com a ideia de De que vocês pudessem vir aqui E E E pudessem visitar, né Olha que legal As construções Olha, o teto Tudo vai com essa Não sei, lajota, né Ladrilho Não sei como fala Exatamente em português, né Inclusive tem até água aqui, ó Pra quem está vindo Está um calor danado hoje aqui, cara Então quem for vir Pode vir Olha que legal, ó Dá uma olhada aqui, ó A parte aberta, ó As plantas, ó Como que fosse um Olha que show, cara, ó Você poder ver alguma coisa um pouco diferente, né Do que a gente está acostumado Eles vendem muita coisa aqui também, ó Camisas, bonés Coisas do Maris aqui Pra As pessoas que vêm aqui poder conhecer E é isso aí, ó Dá uma olhada Vamos continuar mostrando aqui Aqui está Minha Minha sogra tirando foto Aí é A minha esposa também Aí está o Dylan e a Brine Então deixa eu mostrar aqui A minha filha entrou na Passou a manhã inteira na piscina Está com os olhos agora Que 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 arde E olha que bonito, cara, ó Dá uma olhada Que ambiente, né, ó Está forte o sol, galera Está bem forte Vou dar um rolezinho aqui Para mostrar rapidinho aqui Para vocês Outra atração aqui em Key West Que vocês podem vir e visitar Totalmente grátis Dá uma olhada aqui Que legal, ó Wendy Olha Tem aqui a Como que fosse um túnel, né, ó E olha essa árvore, cara, ó Essa árvore aqui A gente vê muito no Brasil, né, ó Vou até cortar o caminho aqui Vamos passar aqui Para dar uma imagem melhor Para vocês, ó Olha aí, ó Tem outro aqui também, ó Eu fiquei até curioso Eu queria até saber a história desse lugar Aqui deve ser um É Eu quando chegar na minha casa Eu vou olhar no computador Aí na internet E vou buscar mais informação Agora nesse momento eu não tenho A mulher me falou ali Vem com Não sabe aqui Aqui é Vamos voltar Porque eu não tinha saído aqui Deixa eu sair aqui de novo, ó Vamos continuar aqui O caminho que eu não tinha andado ainda Lá é a parte de fora Onde eu entrei, ó Onde eu comecei o vídeo E olha que legal, ó Que lugar mais bacana, né Para vir e tirar umas fotos aqui Em Key West Na Flórida Onde termina aqui Os Estados Unidos Galera A parte mais baixa da Flórida Dos Estados Unidos É a ponta A ponta final Aqui praticamente É a última cidade dos Estados Unidos Depois, meu irmão O que vem é água E 90 milhas daqui Está Cuba Olha aí Vamos ver se eu filmo aqui Tem até uma parte para subir aqui, ó Olha que legal aí, ó Eles colocam até separada Essa parte aqui Para que ninguém toca Nessas Demora anos Para crescer essas plantas aí, né Então é uma parte que também O pessoal se pode até É... É... Como é que fala? Pode... Tem espinho, né Olha aí, ó E está vazio hoje aqui, hein Olha, tem até um caminho lá fora Eu vou para lá Vamos para lá Vamos pegar esse caminho aí Um lugar pequeno Eles conseguem... Eu gosto muito disso aqui no... Eles fazem muito isso aqui nos Estados Unidos Na Disney mesmo Vocês podem ver muito isso De que eles pegam um lugar Olha só que show, ó Eles ocupam um lugar pequeno E eles conseguem transformar como que parecesse Um lugar enorme, né Mas se tu for ver o terreno aqui Não é um espaço grande não Mas... A maneira que eles fazem É você dar uma volta aqui dentro Aqui, ó Olha que legal, cara Olha isso aqui, ó Que paz, ó Ó, aqui eu saí naquele túnel lá, ó Que eu tinha... Olha, aqui tem até... Deixa eu ver aqui, ó Tem até algumas informações aí na cadeira aí, ó É tudo histórico, cara Tudo aqui nessa cidade aqui é histórico Dá uma olhada aqui na frente Olha que bonito, ó E... Onde foi que aquela galera subiu? Foi por aqui, será? Não, aqui não pode ser Eu acho que é por aqui, ó Vamos ver se eu vou por aqui Que eu acho que tá subida É aqui, galera, ó Virei à direita aqui Olha só Caramba Que imaginação, né? Poder construir um lugar assim, né? Olha aí, ó Que bonito, cara, ó E aí, ó Foi até bom eu ter chegado até aqui, ó Vou mostrar pra vocês a parte Que tem um pier também, ó Que eu já fui lá hoje, ó Olha aí, galera Tá o mar aí, ó Tem um pier Do outro lado ali Tem a... Do lado direito aqui tem uma praia E aqui também tem uma praia Mas praticamente não tem a... O pessoal não nada aí, né? O pessoal entra aí Bom, mas... É bem raso Você anda Você entra na água aí Dá pra você andar assim bastante Com água pelo joelho Tem um outro caminho aqui, galera Ó, vamos pegar aqui também, ó Olha aí, ó Vamos subir aqui também Estão conhecendo tudo Já vocês não vão querer nem vir aqui, né? Já vocês estão vendo tudo como é Vocês vão vir aqui só pra tirar foto, ó Já vão saber até onde ir, ó Vamos naquela parte Vamos naquela... Ó, vai ser até legal Vai dar pra mostrar a praia aqui pra vocês também, ó Não Tem que barrar e vai ter que entrar um na direita aí, ó Olha, vamos ver se ela vai me mostrar a praia aqui pra vocês Aí já o vídeo fica completo, cara Vamos ver aonde eu chego aqui Ah, vai dar sim Vai dar sim, galera Olha aí, ó Olha a praia aqui, ó Olha aí, galera Aí tá a praia, ó É... Tem um parquinho de diversão aí do lado direito aí, ó Hi Tem um parquinho de diversão do lado direito aí Tá a praia Tem um outro pier aqui também E daqui pra lá continuam as outras praias Aqui perto tá aquele outro ponto que eu gravei no outro vídeo lá mostrando pra vocês também Ponto final aqui de Key West E olha que legal aqui, ó Olha como muda a cor do mar, ó Não que muda, é areia ainda, na verdade Uma parte tá mais funda, a outra tá mais rasa Um banco de areia seria, né? Mas é isso aí, galera Espero que... Vamos ver se eu desço mais aqui Vamos ver se tem mais alguma coisinha Pra mostrar aqui bem rápido Onde é que eu saio aqui? Bom, pra gravar vídeo pra vocês aí, ó Deixei a família pra trás É... Deixei a família lá atrás E vim aqui gravar pra mostrar pra vocês, ó Isso é a moral que vocês têm comigo, hein É... E eles têm muita informação aqui dos lugares Aqui, ó Aqui tá falando sobre isso aí, ó Eles têm... Enquanto tu vai caminhando No meio das plantas Eles têm a informação sobre o... O... O lugar, ó O local Praticamente aqui Eu acho que termina tudo, ó Olha que legal Que bonito, ó Aqui E aqui a gente chega na parte dos banheiros, galera Olha aí, ó Banheiro aí E é isso aí Aqui eu vou terminar o vídeo Então, valeu, galera Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o joinha de vocês E até o próximo vídeo Valeu Um abraço E tchau, tchau E tchau